Olá a todos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Plataforma Moretti. Meu nome é Bruna Dural e eu vou falar sobre campânula elétrica para aviário, os principais aspectos técnicos. Para saber mais sobre vídeos relacionados à engenharia agrícola, siga o canal e curta esse vídeo. Primeiramente, o que são as campânulas? As campânulas são equipamentos utilizados para aumentar a temperatura no aviário, proporcionando conforto térmico, melhorando então essa zona de conforto dos pintinhos nas suas primeiras semanas de vida. Existem diversos tipos de campânulas. As campânulas podem ser a gás, elétrica, infravermelho e carvão, sendo as duas primeiras que eu citei as mais utilizadas. Porém, as que têm lâmpada, elas têm um calor concentrado e a luz dessas lâmpadas altera o relógio biológico das aves, que não dormem, podendo então sofrer problemas ao longo da sua vida devido ao estresse causado. Para minimizar esse problema relacionado à luz para os pintinhos, existem então as campânulas elétricas, que elas são uma cúpula de alumínio com uma resistência no centro blindada em aço inox, podendo então ter as voltagens de 127 volts ou 220, e elas vão projetar o calor de cima para baixo. Então, as campânulas elétricas, elas possuem essa resistência com esse calor dissipado, onde toda a energia é convertida e produz somente calor. Outro fator importante é que a resistência não produz luz, portanto as aves, elas não vão ter as suas alterações no seu relógio biológico. A campânula elétrica, por possuir essa resistência, consome então potência ativa, Kw. A potência ativa é sempre consumida na execução de trabalho. O fator de potência pode ser calculado através da seguinte equação. O cosseno de Φ vai ser igual à potência ativa dividido por S, que é a potência aparente. Os valores de cosseno Φ próximo de 1 indicam o uso eficiente da energia elétrica dentro desse sistema. As vantagens da utilização de campânulas elétricas. O sistema em si, então, ele é mais limpo, tem uma manutenção muito mais fácil, e você deve adequar a potência do elemento aquecedor ao número de aves a ser criados. Tem uma maior flexibilidade quanto a isso. São caracterizados, então, por transmitirem o calor por meio da condução e da radiação, serem de fácil manuseio, possuírem produção de calor constante, e não geração de gases tóxicos, como o CO e CO2, que é o caso das campânulas a gás, que produzem esses gases, que acabam prejudicando os pintinhos. Como desvantagens da utilização de campânulas elétricas, temos a grande desvantagem principal, é o custo com a energia elétrica, e as interrupções de energia, por mais curtas que sejam, representam um sério problema para os pintinhos, por alterarem a temperatura ideal para o seu conforto térmico. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. Obrigada por assistir. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!